Ah, não foi o que fez esse grito, foi o Júlio, esse grito é do Júlio, muita gente perguntou se era meu, não era não, nem esse nem o empar, o emparra foi o Júlio também, se ele pedisse pra mim eu faria, obviamente, mas eu acho que não precisou, porque ficaram ótimos os dois, é louco pensar que o processo, alguns processos criativos, eles são bem, bem invertidos do que você imaginaria, né, Ah, o Júlio fez a música baseado na arte dessa cena, assim como algumas pessoas perguntaram se o nome dela era Sukal, porque ela sugava a luz, tipo um buraco negro que foi o que eu narrei, mas é o efeito oposto também, ela, o efeito dela sugar a luz ao redor dela, é um efeito, é uma propriedade especial da Sukal, por causa que esse era o nome dela pra começar, E aí eu só juntei os dois